Olá, tudo bem com vocês? E hoje eu separei algumas plantas aqui do meu cultivo que eu acho que são muito charmosas. São plantas maravilhosas de folhagem coloridas, lindas e que eu quero compartilhar com vocês. Então, bora lá conferir quais são essas plantas. E eu já vou começar por essa aqui que vocês estavam vendo atrás das minhas costas, né? Que essa aqui eu acho um charme. Gente, que planta charmosa eu considero, eu pelo menos considero ela uma planta que tem um charme, né? Olha, eu já mostrei aqui outras vezes, outras oportunidades aqui, mas, gente, eu não posso deixar de mostrar ela novamente. Porque essa samambaia é a samambaia conhecida como ninho de passarinho, né? Na verdade, ela é um asplênio, né? Que é tudo da mesma família, né? Da samambaia. Mas é uma maravilha, né? Olha essa brotação, gente. Essa aqui é uma folha nova dela, né? Que ela é, assim, de tantos detalhes, né? Ela é muito detalhada. É uma planta linda, ó. As folhas, elas começam assim, né? Elas começam simples, até quebradinho aqui. Elas começam assim, desse jeito, né? E aí, conforme elas vão crescendo, elas vão ficando assim. Toda repicada, toda bonita, toda charmosa, né? E qualquer ambiente, né? Que a gente colocar ela... Olha só, olha que charme que dá, gente. Olha a elegância dessa planta. É muito bonita, né? Maravilhosa. E aqui, tem essa aqui também, que eu não poderia deixar de mostrar novamente, que é a planta dola. Olha a folhinha dela. Ela tem um brilho, um brilho, gente. Não sei se aí, num vídeo, tá dando pra ver esse brilho que ela tem. Ela tem um brilho muito bonito. A folha dela é bem durinha. Parece, assim, uma folha suculenta, né? Uma planta suculenta. De muito fácil cultivo, além dela ser charmosa, bonita, assim, do jeitinho que ela é. Olha só, deixa eu ver se dá pra pegar aqui pra mostrar. Olha, olha que charme. Ela é um charme, essa planta. Muito fácil, né? De ser cultivada. Pega muito fácil também. É uma planta que se propaga bem fácil também. E fica bonita, tanto pendente, em vasinho assim, né? Porque ela vai ficando, os galhos dela vai, tipo, caindo, né? Vai dando aquele caimento assim. Aí dá a impressão que ela tá pendente, né? Que é uma planta pendente. E tá muito bonita, olha, de longe. Que charme, né? Aqui, eu tenho uma outra, que é a alocásia, né? Que eu mostrei no vídeo passado. Olha que linda, gente. Essa alocásia variegata. Que está um charme aqui. É uma planta muito charmosa. Por ela ser variegata, olha o detalhe de pertinho pra vocês verem. Olha, ela parece que tem um cintilante na folha dela, ó. Ela é meio cintilante. Tem um brilho. É muito charmosa. Ela cresce. Eu já vi, eu já vi ela, ela assim, já grande, adulta. Ela fica com as folhas bem grandes, tá? Como se fosse a folha do, dessa, desse caládio, assim. Ela vai crescendo. Ela fica com uma folha grande, tá? Não fica pequenininha assim, não, tá? Ela é pequena porque ela ainda é uma muda nova. Tá aqui nesse vaso, né? Que é um vaso até reciclado, né? É um vaso, é um vasinho que, né? É uma coisa que serviu de vaso, né? Mas ela cresce bastante. Eu já vi que ela fica muito bonita mesmo. Uma folhona bem grande, muito bonita, muito charmosa mesmo essa planta. Qualquer ambiente que a gente colocar ela, vai ficar lindo, né? E lembrando, gente, que todas essas plantas que eu tô mostrando pra vocês aqui, as outras que ainda vou mostrar, são tudo de meia sombra e sombra, tá? Ó, essa aqui, nessa samambaia que eu mostrei, essa plena, que ela é de meia sombra e sombra. Tudo, tá bom? São de meia sombra e sombra. Não tem nenhuma planta aqui de sol. Aliás, uma aqui aguenta um pouquinho, mas é pouca coisa, gente. Não é muito sol, não. Na verdade, é meia sombra também, né? Que é o caládio, né? Que é conhecido como o tinhorão. Essa aqui é uma planta também que é fácil, né? Uma plantinha de fácil cultivo. E que fica muito charmosa em vasos. Olha que linda. Ela tem um colorido, além dela ter esse colorido no meio, tem essas pintinhas que dão todo o charme. É uma planta que eu considero muito charmosa, muito decorativa, muito ornamental, né? Também de fácil cultivo. Ela tem umas batatas, né? Que é umas... Uns rizoma, né? Rizoma não, gente. É uma batata. Vou falar batata língua popular, né, gente? Pra todo mundo conhecer, né? Então, ela... Vai chegar uma época que ela vai entrar em dormência. Depois ela volta a ficar bonita novamente. E é assim de fácil cultivo. Eu acho ela muito fácil, assim, pra cultivar ela. Muito fácil mesmo. Se tiver a batatinha ali dentro da terra, uma hora ou outra ela vai ressurgir, vai brotar. E é linda demais, gente. É muito bonita, né? Aqui tem uma outra. Que eu também considero um charme essa planta. Essa menina é linda demais. Que é a Lúmina. Ela leva esse nome, Lúmina, por causa disso aqui, ó. Não dá a impressão que ela tá acesa, gente? Parece que tem um sol. Olha que linda que ela é. É muito charmosa essa moça. Olha, olha o charme que ela dá. Em qualquer lugarzinho de meia sombra. Olha que grandeza de bonita que é. Olha, é muito graciosa. Aqui tem uma outra que eu sou apaixonada. Simplesmente assim. Essa palavra que resume pra essa begônia aqui. Essa aqui é a begônia conhecida como begônia veludo preto. Begônia negra, né? Também tem umas pessoas que chamam de begônia negra. Por quê? Por que será, gente? Olha essa tonalidade. Não, gente. Me fala aí. Deixa os comentários aí. Inclusive, deixa o seu like se você já tá gostando de ver essas lindezas. Se você gosta de admirar plantas assim como eu, com certeza você já deixou o seu like, né? Deixa aquele like que elas merecem. Gente, isso não é uma coisa perfeita. Me fala aí nos comentários se vocês não acham isso uma perfeição. Negra. Folha negra. Aveludada. Com brilho. Intenso. Olha. Olha esse brilho. Aveludada. Os versos de suas folhas. Cor de... É um cor de vinho. Nem é roxo. É um cor de vinho vermelhado. Sei lá. É muito bonito demais, gente. É um charme. Fica lindo. Olha de longe. Olha o charme que ela dá numa varanda. Não fica bonito? Fica muito bonito, né? Uma varandinha. Um cantinho de uma sala onde pega boa luminosidade, boa claridade. Naquela área de serviço, onde você quer dar um pouco de vida ali, quer colocar uma planta. Vai ficar muito bonito, gente. Com certeza aqui não tem erro. Ter uma plantinha dessa é maravilhoso. Olha só a alegria dessa aqui. Olha. Isso é lindo demais, né, gente? É lindo demais. De a gente estar observando isso. É maravilhoso. Aqui, abaixo dela, pertinho dela, tem essa aqui, que é uma begônia também, né? Essa aqui é a begônia rex, que é muito bonita também. Olha. Olha o colorido que ela tem, né? Ela tem esse vermelho. Nas pontas dela tem esse esverdeado, muito bonito. E as folhas dela mais velhas, né, vão ficando mais vermelhas. As novinhas ficam assim, ó, verdinhas. Só com um tom rosado no meio. Que dá um charme demais, né, na planta, né? Olha que bonita, gente. Ela tá muito bonita. O negócio dela é que ela não gosta de ficar seca, tá? Se você deixar ela ficar seca um dia, se aí tiver ventando, que ela não gosta de vento também não. Ela é assim, meio fresquinha, mas é bonita, né? Ela não gosta de vento, não gosta de ficar seca. Você vê que a terra dela começar a secar, você já molha. Não deixa ela ficar passando sejo, porque senão ela murcha todinha, fica feia, fica parece que tá morrendo. Então, você tem que deixar ela sempre úmida, tá? Viu que já tá começando a secar, já molha. E ela tá florindo, olha que legal. Olha que linda, gente. Que gracinha a florzinha dela, tá vendo? É uma florzinha da cor da folha, praticamente, né? É um tom rosinha, como se fosse isso aqui, ó. Aliás, é vermelha, né? Tô falando que é rosa, mas é vermelho. Olha, a fruta tá cor ainda. Essa aqui é a renda portuguesa, que tá um charme. Gostou demais do local onde que ela tá, local de meia sombra, pegando solzinho da manhã. Eu vi que ela se desenvolveu bastante depois que eu passei ela pra aquele cantinho. Um cantinho lá perto do meu muro, e ela gostou bastante. Gostou também da adubação de 10, 10, 10 que eu fiz nela. Eu vi que ela reagiu bastante. Já encheu muito, ó. Já tá bem cheia. E é linda, né? É um charme. Ela tá sendo cultivada aqui nesse vaso, ó. Que é um vaso de fibra. Tá linda, né? Tá muito bonita. Ela cresce... Ela enche bastante, tá? Ela enche muito mesmo, essa Samambai. E eu sou apaixonada nela. Por quê? Pelo esses detalhes que ela tem, ó. São micro... São pequenas folhas, né? Juntas. São várias folhinhas, né, pessoal? É um galho com várias folhinhas pequenas. Não é isso, gente? Olha. Olha que lindo. É muito bonita. Gosto demais. Aqui eu tenho uma outra... Um outro caládio. Que eu acho também um charme. As folhas dela. Ela tem esses coloridos na folha, né? Vermelho. Um verde mais escuro. Um verde mais claro. Um branco. Olha. Olha só esse detalhe. É um verde bem fechado, né? Com um branco e um rosa. E aqui já fica mais escuro. É uma planta, assim, super ornamental, né? Bem colorida. Que também, como a outra aqui que eu mostrei pra vocês, também tem umas batatinhas ali no fundo do... Fica aqui, né? Então, se ela... Às vezes ela parece que ela tá morrendo, mas a batata continua ali e depois ela brota novamente. Então, é uma planta, assim, que eu amo. Sou apaixonada nessa planta maravilhosa de fácil cultivo. Porque o mais que a gente gosta é de fácil cultivo, né? A plantinha, quando ela é fácil, que é sem frescura, a gente ama demais, né? Aqui também, agora pra finalizar o vídeo, né? Essa maranta. Maranta, que é a conhecida como a maranta sanguínea. Que eu também acho ela muito bonita. Ela tem o verso, vocês estão vendo aqui, ó. O verso rocheado. Olha que bonita, gente. Tá com branquinho isso aqui, não é praga não, tá, gente? É só uma sujeirinha. Olha, o roxo dela... O roxo no verso dá um charme. Com contraste, em contraste com essas pintas, com esses riscos, né? São pintas, não são riscos. Verde. Um verde limão e um verde bem fechado. As folhas dela são muito bonitas. Muito decorativa. E também muito fácil de cultivar. Super facinho. Não é uma planta exigente. Pelo menos aqui no meu cultivo, eu achei ela bem fácil, né? De ser cultivada. Mas a gente tá fazendo, de vez em quando, uma adubação, né? Uma adubação pode ser orgânica e pode ser também o 10-10-10, que ela vai gostar bastante. Uma planta maravilhosa. Ela não gosta também de ficar por muito tempo seca, tá? Então, a gente tem que ter atenção ali. Quando ela vê que ela começar a secar, você já molha logo. Molha as folhas. Ela gosta demais de que molhe, né? As suas folhas. É uma planta, assim, muito boa pra gente ter, assim, em interiores, né? Em ambientes dentro de casa. Vai ficar muito bonita. Eu deixo a minha ali na área, né? Aqui na área... Na área... É interna, né? A área aqui perto do lado da minha cozinha. E ela tá ficando ali sempre bonita. E então, foi esse o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixou aquele like ainda, deixa aquele like. Se você gosta de admirar as plantas assim como eu, amo, gente. Eu sou apaixonada. Se você gosta também, deixa aquele like. Se inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!